Sexta-feira, nosso programa está conversando com a deputada federal, Natália Bonavides. Manda sua pergunta. Estamos aí com todas as redes sociais ativas, Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Participa com a gente, se identifica e manda sua mensagem para ajudar a fazer o programa desta sexta aqui com a gente participando do nosso debate. Carol, antes de trazer a reportagem e dar sequência à nossa entrevista, tem a informação aqui da Câmara de Mossoró que vai manter a suspensão das atividades presenciais até a próxima quarta-feira, dia 17 de março. A decisão segue decretos estaduais, decretos do Estado e decretos do município para controle do coronavírus. O ato da presidência confirma que essas sessões ordinárias vão continuar ocorrendo através da plataforma virtual. A Fecomércio realizou um levantamento sobre o desempenho do turismo para o Estado. Foi registrada uma grande queda na arrecadação e que também reflete em Mossoró. O turismo é um setor que movimenta diversos segmentos, que vão desde grandes espetáculos culturais à rede hoteleira de uma cidade. Mas ele vem sofrendo com as consequências da pandemia da Covid-19. A gente que trabalha com eventos, com shows, não conseguimos voltar. Alguma parte, pequena parte do nicho ainda conseguiu voltar, mas já foi paralisado novamente agora. E a gente vem indo a troncos e barrancos, no ditado popular. A gente vem sobrevivendo realmente a troncos e barrancos. Uma situação complicada porque as necessidades que a gente tem diariamente não param. Com a pandemia ou sem pandemia, elas não vão parar, mas a gente não está produzindo. A gente não produz e a gente também não fatura. A não realização de eventos, a paralisação de programações turísticas prejudicam a economia local. Em números absolutos, a arrecadação do RN entre abril de 2019 e fevereiro de 2020 foi de 2,5 bilhões de reais. Agora, diante de um cenário pandêmico, o Estado arrecadou entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, 971 mil reais. Os dados são da Câmara Setorial do Turismo, em parceria com o Fé Comércio RN. Com relação aos eventos, os prejuízos são incalculáveis. Posso adiantar vocês aqui que só com relação ao Mossoró, Cidade Unina, a Expo Fruit e a Ficro, que são eventos que a gente considera como sendo o regional, que é a Ficro, o nacional, que é a Cidade Unina e o internacional, o Expo Fruit, só a ausência desses três eventos no calendário de Mossoró foram 190 milhões a menos na nossa economia. O jeito é buscar alternativas para conseguir sobreviver e passar por esse momento. Mas a pergunta é, até quando? Alguns músicos que não podem estar tocando, mas estão fazendo delivery, estão fazendo entrega. Na minha casa, a minha empresa que produz eventos, que logo estrutura para eventos, mas tem a minha esposa que trabalha com confeitaria. Então, é ela que está segurando a onda na minha casa. Mas está chegando a um ponto que está ficando insustentável, que a gente não tem mais a que recorrer. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão econômica, em relação à Covid-19, essa crise que nós estamos passando, da pandemia. Mas vamos voltar aqui, o assunto que nós estávamos no bloco anterior com a deputada federal, Natália Bonavides, que afirmava que a PEC emergencial prejudica principalmente o servidor público. De que maneira, deputada? Olha, boa noite novamente. Então, esse é um projeto que prevê, entre várias outras coisas, o seguinte, quando um município, Estado, a União, tiver gastando mais que 95% do que arrecada, vão ser ativados alguns, chamados gatilhos, que vão fazer com que se altere a legislação vigente que regem os regimes de trabalho dos servidores públicos, por exemplo. Essa é uma das coisas que vai acontecer e que vai ocasionar com que, por exemplo, fique proibido ter reajuste, que fique proibido ter concurso público e que fique, que essas restrições, elas não são uma questão da pandemia, elas não são uma questão temporária para ficar vigindo agora como algo que nós chegamos a debater ano passado. Elas estão realmente agora inseridas na Constituição e vão trazer esse fator de que a cada situação econômica difícil são os trabalhadores que vão arcar com o peso disso em vez de, e aí eu já hago um parêntese aqui para dizer que nosso mandato tem vários projetos a respeito, em vez de nós, por exemplo, taxarmos as grandes fortunas, que é algo que está previsto na Constituição, em vez de nós irmos atrás dos grandes sonegadores da União, que também temos um projeto de lei em relação a isso. Então, é como o governo Bolsonaro funciona. A lógica do governo Bolsonaro é essa, é ter um lado e é o lado da elite, do andar de cima, dos mais ricos. Ele não mexe nunca no andar de cima, ele sempre busca mexer em quem é mais vulnerável, nos trabalhadores, e isso não é só uma questão econômica, financeira, da situação fiscal. Isso é uma questão também de concepção. Para o governo Bolsonaro, para o ministro Paulo Guedes, quanto pior tiver a situação do serviço público, se sabe que mais empresas privadas que prestem alternativamente esses serviços públicos vão acabar beneficiadas. Então, é mesmo uma concepção de sucatear, de Estado mínimo, de não ter uma visão de Estado como quem tem que prover a educação pública, a saúde pública e os direitos fundamentais de forma geral. Eu votei contra a PEC, foi como sempre, os projetos que lá passam, que atacam os direitos dos trabalhadores, não tem o nosso apoio e a gente deve esperar, infelizmente, nos próximos dias, mais medidas semelhantes, que atacam os trabalhadores. Esse auxílio emergencial que poderá ser retomado, a senhora tem alguma previsão de quando que poderá já ser repassado aos brasileiros, os valores que ainda continuam incertos? Na verdade, continua muita coisa incerta sobre a retomada do auxílio. Olha, primeiro é importante deixar claro que o auxílio emergencial ele poderia ser retomado, ele poderia ser prorrogado com uma simples assinatura de Jair Bolsonaro. O auxílio emergencial nunca deveria ter sido encerrado e se acabou foi porque Bolsonaro não teve vontade política para que ele fosse prorrogado. Ou, na verdade, porque quis usar da fome do povo, da desgraça do povo, para fazer a chantagem justamente nesse momento da votação da PEC. Então, hoje está sem auxílio porque o governo federal não quer. Essa PEC não tinha nada a ver, não tinha nenhuma necessidade de ser através dela que se fizesse com todos esses ajustes que, na verdade, tentam penalizar os servidores que se fizesse a prorrogação do auxílio emergencial. A nossa expectativa é que nos próximos dias venha finalmente uma medida provisória, provavelmente, que restabeleça o auxílio emergencial. Mas o que é grave? É que a proposta do governo está sendo um valor muito menor. Se fala ali em valores entre R$175 até R$300,00 e para abranger menos pessoas. Então, olha a situação que a gente tem. Não só a pandemia está no seu pior momento, mas o que aconteceu nesses últimos meses? A alimentação ficou muito mais cara. Talvez Bolsonaro, como vive nos seus banquetes, com seus aliados, não perceba, mas comer ficou muito mais caro. A gasolina está muito mais cara. Talvez Bolsonaro, nos seus passeios de jet ski e de lancha, não perceba. A moradia, enfim, o custo de vida dos trabalhadores aumentou muito. Então, aquele mesmo valor dos R$600,00, ele já ia dar para menos coisa. Mas vai ser muito pior que isso, vai ser menos da metade do valor. E isso tem impacto muito grave. O impacto imediato da população com menor poder aquisitivo, com menores condições de comprar comida, e o impacto também nas próprias medidas de isolamento social, nas medidas restritivas que os governadores corretamente estão tendo que tomar para tentar controlar a pandemia. Porque se você não está conseguindo garantir o pão em casa, é muito mais difícil, na verdade, quase impossível ficar em casa. Então, é muito grave que não se dê uma resposta à altura do momento desafiador pelo qual a gente está passando. É uma pandemia. São poucas coisas que podem acontecer de pior com o país. Talvez uma guerra. É uma pandemia, a gente teria que fazer tudo o que fosse necessário para proteger a vida do povo. Mas não é isso que está acontecendo. E o que está em debate é um auxílio muito menor do que aquele que já não era um valor ideal em relação aos custos de vida da classe trabalhadora. Deputada, e em relação a projetos e ações, o que a senhora tem feito em relação a esta problemática econômica desta crise que estamos passando? Olha, desde o ano passado, a maior parte da atuação legislativa do nosso mandato se voltou para o tema da pandemia, como não poderia deixar de ser. Na verdade, nós temos outros projetos que são mais amplos, mas que também acabam se relacionando, como eu mencionei há pouco. Tem um projeto de lei para regulamentar a taxação das grandes fortunas, tem um projeto para regulamentar uma forma mais eficaz de se buscar que os sonegadores contumazes, que os sonegadores de grandes valores para o poder público, eles paguem suas dívidas. Mas no ano passado, a gente fez realmente uma força tarefa. A bancada do Partido dos Trabalhadores foi responsável por cerca de um quarto de todos os projetos em relação à pandemia. Isso porque nós percebemos muito rápido que o governo Bolsonaro não tinha nenhum interesse em resolver a questão. Nós estamos vendo isso até agora, só ver essa postura vergonhosa em relação ao plano de vacinação. Então, coube a nós, parlamentares lá no Congresso, pensar nas medidas que iam, nesse momento tão duro para o nosso povo, proteger os mais variados setores. Então, foram projetos, o próprio projeto do auxílio emergencial, do nosso mandato, teve projeto em várias áreas, como para os agricultores e agricultoras familiares, para o setor cultural. Eu, inclusive, fui coautora da Lei Aldir Blanc, que quem é da cultura e está aqui nos assistindo, com certeza ouviu falar e espero que, inclusive, tenha podido participar de algum dos editais, que foi uma lei para socorrer a classe artística, que tem sido uma das mais atingidas, o primeiro setor a parar e, provavelmente, o último, que vai retomar plenamente. Medidas em relação a quem tinha acesso ao seguro-desemprego de forma limitada, para que isso fosse prorrogado. Então, foi muito pensando em que medidas podem ser tomadas agora para fazer com que os trabalhadores do nosso país passem por esse momento tão duro, mais protegidos, passando menos necessidades objetivas mesmo, de ter como comer, de ter como pagar o aluguel, que é isso que está acontecendo. E falando em aluguel, um dos projetos que a gente está ainda agora buscando, que entra em pauta, é um que suspende os despejos durante a pandemia. Nós vimos que o número de despejos aumentou muito, tem muitas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que, por exemplo, vivem em ocupações, em acampamentos, e que hoje se colocam nesse risco de sofrer um despejo violento, às vezes, que os coloque em uma situação de não ter acesso a nem mesmo uma precária moradia. É um dos projetos pelo qual a gente está batalhando nesse momento e que a gente espera que seja aprovado, dado esse agravamento da pandemia que essa semana teve a pior de todas. Um dado que eu estava vendo logo antes de entrar aqui é que o tanto de gente que morreu no Brasil essa semana foram quase 10 mil pessoas, que vale 9.600 pessoas, mais ou menos. É como se todo o bairro de Belo Horizonte tivesse morrido em uma semana. Na verdade, mais pessoas do que tem hoje no bairro de Belo Horizonte. É isso que a gente está vivendo agora. É um momento trágico que, infelizmente, o presidente Bolsonaro chama de frescura de mimimi e não sei nem dizer o quanto está desrespeitoso com cada cidadão e cidadã brasileira que perdeu um ente querido nessa pandemia. Vamos adiantar aqui, logo chamar o intervalo e aí no próximo bloco a gente fica com mais tempo para conversar mais ainda com a deputada federal, Natália Bonavides.